Quando o sonho vem do coração, nada é impossível conquistar. O Revelações Brasil 2021 já tem muita história para contar e música boa para registrar na nossa memória. Aumenta o som da sua televisão porque está no ar o nosso Revelações Brasil. Meu nome é Pedro Lucas, sou da cidade de Oliveira, Minas Gerais. E a música para mim significa muito, pois, dela durante muito tempo da minha vida eu tirei meu sustento. Então eu não me vejo sem a música. Enfim, a música para mim é minha vida. Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais Essa paixão Eu nem quero dormir Te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Na minha camisa o seu batom O cheiro do suor do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais Essa paixão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Eu te quero Eu te quero Pra mim Te quero Pra mim Boa noite Brasil Começando com música boa O nosso segundo dia de audições Na semana passada Muita gente passou por aqui Assim como Pedro Lucas Nós teremos ainda muitos candidatos Nesta noite Antes de perguntar aqui Pros nossos jurados O que eles acharam Dessa apresentação Que abriu o programa de hoje Eu preciso apresentá-los Mais uma vez Afinal Nós estamos No segundo dia Quase uma estreia Vamos começar por ele Que já fez as duas outras Temporadas conosco É um dos maestros Mais conhecidos Do nosso país Trabalha com grandes estrelas Da música Dirige muita gente bacana Rodrigo Costa Tudo bem Como passou a sua semana Tá ansioso pra hoje? Boa noite Amanda Tô ansioso sim Passei muito bem Espero que você tenha passado A sua semana muito bem Também E vamos começar mais um show É isso aí Torcendo pra que tenhamos Mais um dia de emoção Dados bacanas Olha Ela tem aquela voz Inconfundível Eu sempre falo pra ela Querida A gente te ouve cantar De longe Já sabe que é você Grammy Latino Inúmeras apresentações No exterior Muitos sucessos Ela é a Adriana Ribeiro Boa noite Dri Boa noite Amanda Boa noite pessoal de casa Que emoção hein Nossa O pessoal já tá com bastante torcida hein Muito legal Obrigada querida Por mais uma semana estar com a gente Ó é importante explicar Isso porque a gente se divertiu demais e A gente se encantou demais né Com cada talento que passou por aqui E eles agora começam com a difícil tarefa de julgar as apresentações E as vozes que irão passar por esse palco hoje Então Rodrigo vamos começar O que que você achou da apresentação aqui do Pedro Lucas Pedro você tem uma voz linda Taí me comentou aqui Tem um roquinho na voz assim que é maravilhoso Muito legal É muito diferente Eu sinceramente eu senti falta de show O nosso candidato continua pra próxima fase ou não hoje? É como eu disse É um conjunto de fatores Sua voz é linda Você tem um roquinho na voz maravilhoso Infelizmente dessa vez você não passa pra próxima fase Obrigado tá bom? Obrigado gente Mas a sua voz é muito linda Fico feliz obrigado Eu não quero que você desista Inclusive as portas dos shows de Taíme e Tiago Quando os shows voltarem Estarão super abertas pra você cantar com a gente Já fui em alguns inclusive Lá em Oliveira na minha cidade Olha que legal Temos fotos juntos inclusive Ó então no próximo você tá junto comigo Obrigado Se meu convidado tá bom? Obrigado Obrigado por ter vindo Obrigado gente Segunda noite de audições do nosso Revelações Brasil E agora neste palco Nós vamos assistir a apresentação do próximo candidato da noite Seja bem-vinda Ela Teca Baluti Eu sou Teca Baluti Eu tenho 30 anos Eu venho do Rio de Janeiro E a música pra mim é tudo Veja 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 Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada Nada acabou Nada acabou Nada acabou Não Tente Levante sua mão Se tente e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Tente outra vez Teca Teca é carioca Tudo bem, Teca? Bem-vinda Caraca, vocês são de verdade Eu não estou nem acreditando Meu Deus Que legal Já começou com o nome de artista Na minha opinião Postura de artista Que chegou chegando Sorrisão Carisma Estrela Nossa, eu adorei E aí Veio a surpresa Porque eu imaginei que ela fosse chegar Rasgando, né E ela começou com aquela voz doce Encantadora Que eu falei Opa, o que é isso? É isso aí, Teca Agora estou curiosa Você também deve estar O público em casa, tá? Será que vai para a próxima fase? Ai, estou torcendo Passa ou não passa? Ai, vai lá Adriana, por favor Teca, eu quero comprar seu disco Você passa para a próxima fase Meu nome é Alexis Moreira Sou de BH A música para mim É o ar que eu respiro É a minha vida Ensaiei meu samba O ano inteiro Comprei suvi e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria Ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou E ela não desfilou Eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabra acha que eu tanto amei Mas chegou Mas chegou O carnaval E ela não desfilou Eu chorei Eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabra acha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabra acha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabra acha que eu tanto amei Alex, mais um mineirinho aqui com a gente Alex, você tem todo o jeitinho do Diogo Nogueira Todo mundo fala isso? Sim Tem até o timbre O timbre da voz, né? E ele é bem mineirinho, né gente? Calma, tranquilo Curtidor, Rodrigo Com a simpatia, né? Chegou aqui curtindo Tô nem num programa de TV, não Adriana, pra você comentar Vamos lá É, um mineirinho comedor de pão de queijo, tomador de cafezinho Tipo isso Olha só, você tem um vozeirão Obrigado Mas chegou nos agudos, mas chegou no agudo Deu uma pecado aí, né? Você entende de harmonia, você conhece a nota Você tem que acreditar que você tem essa nota aí, né? Mais grave que isso, não dá pra ir E esse agudo você tem, entendeu? Vamos lá, o Alex está tão calmo Tá, Eme, você traz o sim ou não Será que ele vai continuar calmo? Ou menos calmo? Conta pra gente, vai ou não vai? Você sim, continua com a gente Obrigado Valeu Deus, Nossa Senhora Aparecida Olha gente, como eu disse na semana passada No nosso Revelações Brasil 2021 Nós temos lá nos bastidores Incentivando, conhecendo um pouco de cada candidato A Juliana Luz Querida, seja bem-vinda mais uma vez E conte-nos como está tudo por aí Oi Amanda, oi Brasil Que delícia estar aqui de novo, gente Eu estou muito emocionada com cada história que passa por aqui Eu tento passar essa emoção pra vocês também Afinal, trata-se de sonhos, né? Sonhos, vozes lindas que também nos emocionam E pode ter certeza que no programa de hoje você vai se emocionar ainda mais Eu conversei um pouquinho com cada um dos convidados Vamos dar uma espiadinha aí Presta atenção no que a gente conversou Felipe, tudo bem? Veio trazer colorido pra vida da gente Que bom! Tudo bem, graças a Deus É... sim Vim ser, ser eu aqui É... e compartilhar esse momento assim De... 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 Que a música promove, né? Que é de afeto, que é de entrega É olho no olho, é sentimento Eu e minha família, a gente toca na igreja, né? Inclusive, quem estiver assistindo lá da igreja, né? Torce! Torce aí! Irmãs gêmeas, mas começaram a ter o interesse pela música na mesma época? Como foi? Conta pra gente Então, eu comecei a cantar com 5 anos de idade no coral da minha escola Aí então eu comecei a participar do coral, comecei a ir nos ensaios E a música sempre esteve presente na minha vida, né? Aí eu arrastei minha irmã junto comigo e falei Vamos pro coral? Vamos! A minha mãe também, com os meus pais, sempre nos incentivando, sabe? Sempre falando pra gente ir Sempre nos dando força Que delícia não só ouvi-los cantar, mas também ouvir suas histórias, né? Porque isso faz deles ainda mais especiais A gente se aproxima de cada um deles Fica torcendo, né? E você? Já tem o seu preferido? Quem sabe é a próxima atração que vai se apresentar agora Olá, meu nome é Diogo Milani Sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro E a música, pra mim, ela é tudo, né? É da onde eu tiro sustento pra minha família É da onde eu vivo É o ar que eu expiro A música é definitivamente tudo pra mim Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Não para de existir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Não para de se encerrar De se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Diogo Diogo Como é que tá Nova Iguaçu Diogo Uhul Nova Iguaçu Nova Iguaçu tá Tá bom Tá bom demais? Tá melhorando Tá melhorando Coisa boa Rodrigo Vamos com o nosso maestro Especializado na música sertaneja Que legal Que voz Gostei Gostei da tua postura Gostei da tua voz Da tua interpretação Obrigado Você trouxe uma parada sua pra música Uma coisa que a gente fala muito Mas isso dá pra corrigir fácil Não tira o microfone da boca Sim Isso é uma coisa É muito engraçado Que às vezes a pessoa tem medo de gritar E tira Né E na verdade Ao invés de sumir com o grito Some a voz A gente não ouve Né Então assim Fica com o microfone aqui Se você achar que tá gritando Treina não gritar Agora nós queremos saber Se o Diogo vai pra próxima fase Do nosso programa Ou não Rodrigo Costa A resposta é tua Em consenso aí Com os outros jurados Com as outras juradas Diogo é o seguinte Nós conversamos aqui E dessa vez Cara Você vai continuar com a gente sim Porque você cantou muito bem Rapaz Você tá com a gente na próxima fase Muito obrigado Muito obrigado Gente que agradece Segundo dia de audições Do nosso Revelações Brasil 2021 E ó Eu quero agora Te fazer um pedido Você que gosta de música Que conhece muita gente Que gosta de qualquer estilo musical Pede pra se hintonizar Aqui no nosso programa Na TV Aparecida Porque muita gente boa Ainda vai se apresentar Vai passar hoje por aqui Fique atento A apresentação agora Hora de uma canção linda Conhecida pela voz De Nana Caymmi Que até ganhou disco de ouro Com esse sucesso Cantando Resposta ao Tempo No nosso palco A candidata Adriana Ribeiro Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho Pra ter Argumento Mas Fico sem jeito Calado Ele ri Ele zombando Quanto eu chorei Por que sabe passar Eu não sei Num dia azul de verão Desses longos iguais Desses longos iguais Respondo que ele aprisiona Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as peixões Eu desperto E o tempo se enroi com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver Do fundo É uma eterna criança Que não sobre amadurecer Eu posso Ele não vai poder Esquecer Adriana Ribeiro Xará aqui da nossa jurada E conterrânea aqui de Aparecida Sim, sou Nascida aqui na cidade de Aparecida Bem-vinda, viu? Obrigada Adriana, é você quem vai fazer os comentários Sobre a apresentação aqui da Xará Xará, você é tão linda Obrigada, você também Você é exportação, né? Daqueles iriguidum Como diria essa gentela E você é muito linda Resposta ao tempo João Bosco Nana Caymmi Muito difícil de cantar Amonia tortíssima Numa próxima Se você continuar Você chegar assim Confiando no seu talento Porque menina Você não deu um deslize Assim, pelo menos que eu ouvi Você é extremamente afinada Por mais que você estivesse nervosa Eu acho que você tem que colar um pouquinho mais O microfone na boca Porque a sua voz é extremamente suave Talvez falte um pouco de impostação Porque a hora que você quer impostar Você consegue E você chega perfeitamente nos agudos Tô encantada com a beleza da sua voz Parece que a gente tá escutando Deus Assim, sabe? Que lindo Que lindo, amei Adriana, agora Depois de ouvir todos esses comentários positivos Nessas dicas super importantes dos nossos jurados Nós vamos saber se você vai ou não pra próxima fase Taeme, o que vocês decidiram? Adriana A gente conversou bastante aqui sobre você Tá? E a gente decidiu que você sim vai Pra próxima A gente vai lá A gente vai te dar esse voto de confiança A gente sabe que não é a sua profissão principal Mas a gente enxerga um potencial muito legal em você E as apresentações não param Com mais de 172 milhões de visualizações Nas plataformas de vídeo na internet A próxima canção o Brasil conheceu Através da voz do cantor Eduardo Costa Aqui quem canta Olha ela aí É a candidata Janaína Rebelato Bem-vinda Seu coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta do mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu 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 Olha ela aí Deu volta do mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha ela aí Deu volta do mundo e parou na minha porta Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Janaina é de Arujá Tudo bem, Janaina? Tudo bom? Tá calma? Tá nervosa? Um pouquinho nervosa Trabalha com música já? Sim, sim Rodrigo Costa Você que vai falar em nome do trio aí Do Corpo de Jurados Eu sinto um pouquinho de falta das finalizações das suas frases Sinto um pouquinho de falta É assim que é um pouquinho de falta de vibrato, talvez Sabe assim, com cuidado É assim, pra finalizar mesmo as frases, né? Janaina, vamos saber se você segue ou não no programa com a gente Adriana Ribeiro, você dá a notícia Vamos lá Janaina, a gente sente quando você entra no palco que você tem postura de artista Nós gostamos muito do seu estilo, como você se combinou toda Tenho certeza que você tem uma história Como eu já tinha dito, existe uma concorrência muito grande no mercado do sertanejo E essa música, eu não senti que ela favoreceu o seu melhor hoje Nós precisamos de você com mais força, com mais potência Infelizmente, você não passa pra próxima Mas a gente acredita que você tem capacidade pra melhorar cada vez mais Tá bom? Obrigada Eu sou o Leo Santos, tenho 25 anos Venho lá da cidade de Matinhos, litoral do Paraná E a música pra mim é simplesmente tudo Eu canto desde os meus 13 anos de idade, profissionalmente Sustento minha família com música Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Que você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor que eu sonhei um dia E você chegou quando a dor mais doia E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Do Paraná pro Brasil, Léo Tudo bem? Tudo bem Que potência! Obrigado, tô muito nervoso Que vozeirão! Tá muito nervoso? Muito! O Rodrigo, é disso que você fala? Eu tenho uma inveja de quem tem voz bonita desse jeito Eu sempre conheço tanto o seu gosto musical, Rodrigo Não tem jeito Depois de três anos, o cara dá a primeira nota Eu falo, é a cara do Rodrigo esse cara Vai virar meu bordão Eu tenho uma inveja de quem tem voz bonita assim Tá aí, Amy, por favor, seu comentário Vamos lá Menino, você é completo pra mim Fiquei encantada Achei que tem atitude na voz, principalmente Impecável, assim Tem técnica Tem um timbre lindo Parece um tenor cantando sertanejo Meu Deus, olha, eu tô encantada Arrasa aí do nosso Paraná ainda Léo, então eu vou deixar pro Rodrigo, né Decidir, em nome de todos, claro E aí, o Léo segue com a gente Vai pra próxima fase ou não, Rodrigo? Léo, Léo, Léo Você arrebentou, cara Você tá com a gente na próxima fase Obrigado, Léo E aí? Deu tudo certo, graças a Deus Ai, que bom! Arrasou! Viu só? Que legal As audições não param por aqui Eu tenho certeza que você vai se surpreender ainda mais Com cada candidato Ó, eu tava ali nos bastidores ouvindo Jurados Se preparem, viu? A tarefa tá ficando cada vez mais difícil Então, segure aí a sua emoção If I should stay I would only be in your way So I will go But I know I will think of you Every step of the way And I Will always love you I will always love you I hope life treats you kind And I hope you have all your dream love And I wish you'll die in happiness And I wish you'll die in happiness And above all this I wish you love And I will always love you And I will always love you Oh, I will always love you I will always love you I love you Segurar o seu diafragma pra ir na nota reto Comentários importantes pra evolução e amadurecimento, né? Do cantor, do profissional Taeme, o que vocês decidem? Ela segue com a gente ou não? Shirley, é o seguinte Eu senti que a escolha da música Pra uma primeira aparição em um programa Como esse programa Achei que foi arriscada Eu, jamais, eu como cantora, jamais escolheria Eu achei que fui muito ousada Porque é uma música que exige muito Da nossa concentração, da nossa calma Sabe? Da nossa serenidade E você tem um timbre lindo Acho que dá pra ser muito explorado Com outras canções Fiquei muito curiosa pra te ouvir cantando outras músicas Entendeu? E você tem um carisma lindo Uma luz linda, sabe? Só que eu acho que baseado Nessa apresentação de hoje A gente tem que comparar os demais candidatos, né? Pra eliminação Acabou que não te favoreceu E por isso a gente não continua com você Mas eu quero muito que você volte no ano que vem Muito, muito Porque eu tenho certeza que você tem um potencial Muito grande pra ir muito longe nessa competição Tá bom? Obrigada Olha, esse espetáculo te espera Gente bacana Candidatos vindos de todo o país Música boa Grandes interpretações E novas roupagens E eu quero te convidar Pra ficar aqui junto com a gente Porque, olha Nós temos muita coisa boa ainda pela frente Estamos só no segundo dia de audições Os candidatos aqui dão o seu melhor Mas além da apresentação e do reconhecimento É claro também que eles querem um bom prêmio É ou não é, Julus? Amanda Os prêmios do grande campeão No Revelações Brasil 2021 Estão incríveis E eu vou te mostrar A iLev franquia vai presentear o ganhador Com uma moto Yamaha modelo FZ25 Já o presente da Sonotec Music & Sound É uma bateria de One Street E também um violão elétrico Takamine G-Series E não é só isso Além de todos esses prêmios O grande vencedor terá a oportunidade De ganhar um EP com quatro faixas Produzido e gravado pelo maestro diretor Musical Rodrigo Costa E ainda vai levar um videoclipe Incrível produzido pela TV Aparecida E agora vamos conferir mais um talento No nosso palco Meu nome é Jonas Araújo Aqui da cidade de Aparecida A música é tudo pra mim É o meu sustento É pra quem eu sustento a minha família E hoje eu vim aqui mostrar um pouco do meu talento Do meu amor que eu tenho pela música pra vocês Depois que você foi embora a solidão Chegou, trancou a minha porta E não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar Me diz o que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer Me diz o que é que eu vou fazer pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Jonas, seja bem-vindo Muito obrigado Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo bem, tá calmo, tá nervoso Como é que você tá? Faz um balanço aí da sua apresentação Como é que você achou que você foi? Que nota você se daria? Ah, eu errei Eu errei ali no tempo Mas acredito Cantando Eu até que cantei bem É normal A gente errar Em show Até que dó Já errei Música de maior sucesso De Tame Thiago Então isso a gente Eu, pelo menos Nem vou levar em consideração Achei seu timbre diferente Do que a gente tem no sertanejo Isso é um ponto positivo pra você Acho que você pode ter muito mais atitude no palco Tá? Achei você à vontade Com um sorriso lindo Então assim, um carisma gostoso Assim, de assistir, sabe? Só que um pouco largado Assim, acho que você tem que ter Um pouco mais de atitude mesmo Assim, pra chegar chegando Porque aí é o seu momento De você se mostrar, entendeu? Então vamos saber, Jonas Se você segue com a gente Pra próxima fase Ou não Adriana Ribeiro O que vocês decidiram? Nós conversamos bastante Adoramos esse seu timbre E sim Você segue com a gente Obrigado, gente Filha Larissa É pra você Obrigado, obrigado Sou Felipe Miranda Venho do Rio de Janeiro E a música pra mim é vida É compartilhamento É saúde Quero ter esse chão vazio Finca raízes nessa terra Meus sonhos voarão Se me deixar Quero cessar essa guerra Meu Senhor Meu Senhor Recolher na primavera Botões para quem espera Na esperança em grãos Consiga sustentar Recolher na primavera Botões para quem espera Na esperança em grãos Consiga sustentar Da alvorada ou a noite Eu sei olhar pro céu E poder sossegar Enfim, repousar Meu Senhor Levantar acampamento De tempos em tempos Já não mais aguento Preciso providenciar O sustento da minha casa Pra mortes meus filhos Terem estudos e uma vida Enfim, poder bousar No seio dessa terra No seio dessa terra Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor, meu Senhor o primeiro candidato desta temporada a trazer uma música autoral é perigoso, ousado, mas pode ser muito positivo. Acredito que sim. Adriana, sua opinião? Eu mesma. Você sabe que quando você entrou, eu ia falar assim, não precisa cantar, já tá bom. Já tá legal, porque eu adorei tudo em você, todo o seu style. Então eu não tenho nem o que falar nesse caso aqui, porque pra mim tu tá pronto, né? Ah, que isso. Entendeu? Você vê o nosso maestro aqui, te aplaudiu de pé. Poxa. Felipe, então, ouviu tantos comentários bons, né? Foi aplaudido em pé, mas será que você segue com a gente ou não pra próxima fase? Ele diz que tem cartas na manga aí, Rodrigo. Se seguir, já tem a música pronta. É isso aí. Claro, você vai ficar com a gente pra próxima fase, né? Meu nome é Cedrique Moisés, eu sou da cidade de Cardoso, pra mim a música é tudo. Quero você te abraçar, te envolver, te sentir, onde está o teu carinho. Sinto o seu cheiro no ar como um pranto no olhar de quem chora sozinho perdido sem um sozinho sozinho quanta indiferença você me faz coração de pedra me faz sofrer não tem dó não tem dó de mim só me faz chorar eu tento me esquecer só pra te esquecer quanta indiferença quanta indiferença você me faz tropecei nas pedras do meu caminho eu fui amar eu fui amar a quem não devia amar e mais uma vez acabei sozinho eu fui amar a quem não devia amar e mais uma vez acabei sozinho do meu caminho do meu caminho que inveja que eu tenho quem tem voz bonita rapaz Cedric tá emocionado e vamos ver se vai ficar mais emocionado ainda ou não Adriana ele vai ou não vai pra próxima fase? Cedric gigante deveria mudar o seu nome claro que você vai pra segunda fase com a gente as próximas candidatas apostam que podem sim ser a nova dupla de sucesso do nosso país quem canta a música intitulada cobaia é a dupla Pamela e Paula Olá eu sou a Pamela eu sou a Paula somos de Delfim Moreira Minas Gerais e hoje nós viemos aqui mostrar pra vocês um pouco do nosso talento o que a gente ama fazer que é cantar você tem um emprego pra mim olha aí qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você posso fazer cafuné no cabelo cafuné no cabelo cafuné no cabelo vigio o seu sono sei lá até prova o seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar eu posso ser fiscal do seu olhar nem precisa apagar pego sua toalha pra quando você sai do banho posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos quando for beijar alguém testa esse beijo em mim antes de amar meu bem testa esse amor em mim quando for beijar alguém testa esse beijo em mim antes de amar meu bem testa esse amor em mim me prenda, me abraça e não saia aceito esse emprego de cobaia me prenda, me abraça e não saia aceito esse emprego de cobaia as irmãs mineiras Pâmela e Paula tudo bem menina sejam bem-vindas muito bem graças a Deus nossa achei que combina o timbre de vocês que encaixa perfeitamente bem mas é porque são irmãs gêmeas ainda fica muito gostoso ouvir vocês duas quando entram as duas juntas seu grave é lindo é um timbre bem diferente eu acho que na hora do refrão a hora que vai eu acho que faltou atitude em algumas partes assim sabe essa música exige isso sabe essa interpretação e essas irmãs lindas então que receberam muitos elogios vão seguir com a gente será para a próxima batalha para a próxima fase e aí vamos no vão vamos lá Pâmela e Paula olha a gente quer muito ver vocês invertendo aí não necessariamente mantendo assim mas vocês podem brincar sim porque as duas tem um dom lindo e por isso a gente quer que vocês continuem com a gente obrigada estamos de volta para todo o Brasil obrigada pelo carinho da sua audiência da sua companhia aqui no nosso Revelações que esse ano deixou de ser sertanejo e passou a abraçar todos os estilos musicais é o nosso Revelações Brasil 2021 nós estamos no último bloco do programa de hoje olha só quanta coisa bacana vem por aí confere meu nome é Thalita Maciente tenho 23 anos e sou da cidade de Lavras Minas Gerais a música pra mim eu tenho um caso de amor com ela né nós precisamos conversar decidir o que vai ser se é uma briga de momento ou separação você tem que me dizer quero ouvir a sua voz me falando frente a frente o que vai ser de nós o que eu não posso é ficar esperando por você sem saber se vai voltar ou vai me esquecer você tem que resolver se me quer ou vai abrir a indecisão me mata você tem que decidir vai se o teu amor acabou diz pra mim mas não me deixe assim sei que vou passar um mau pedaço vou sofrer mas com o tempo vou parar de enlouquecer é pior duvidar e perder e perder diz que está na hora desse jogo se acaba se é pra ficar assim prefiro termina mesmo te amando posso te dizer adeus 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 Talita seja bem-vinda Talita veio de Lavras prazer te receber aqui ela é doce hein Adriana você sabe o que eu notei em você ela é charmosa cantando ela interpretou você passou a música mesmo o tom não te dando a possibilidade de brilhar você brilha Talita vamos saber se você continua pra próxima fase que é a fase das batalhas uma fase muito especial do nosso programa foi sucesso nas outras temporadas e eu tenho certeza que vai ser um arraso agora Adriana Ribeiro vai ou não vai? Talita eu quero que você vá venha venha com tudo então você passa pra próxima fase obrigada muito feliz obrigada eu sou a Renata Cruz eu tenho 36 anos eu sou de Campo Limpo Paulista vou dormir mais cedo pra não ver ou amanhã chegar sei lá tô com medo desse dia demorar acabar 10 de setembro hoje eu não tô vivendo tô tentando desvendar o meu relógio pra entender o tempo a gente tinha um plano pra essa data do ano seria eu quem estaria do seu lado se eu não tivesse errado demorado demorado tanto liguei pra te dar parabéns quero que você fique bem mesmo longe de mim mesmo assim o teu presente é o que eu vou te falar ninguém consegue ocupar o seu lugar olha o que eu fiz parabéns pra mim liguei pra te dar parabéns quero que você fique bem mesmo longe de mim mesmo assim o seu presente é o que eu vou te falar ninguém consegue ocupar o seu lugar olha o que eu fiz parabéns pra mim obrigada obrigada por estar aqui com a gente quem quer comentar a apresentação da Renata vai lá Rodrigo ai meu Deus não tem alguma coisa assim de Elisa Gina costumo cantar muito Shakira essas cúmbias né e meu marido gosta eu traga isso traga essas coisas pra gente ouvir pra nos presentear também Renata depois de tantos elogios e ai será que vai ou não olha os jurados são surpreendentes principalmente aquele ali Rodrigo eu sou um anjo é contigo Rodrigo fala nosso anjo Renata depois de tudo que a gente demonstrou aqui nossa festa nosso prenezito é lógico que você está com a gente na próxima fase se a gente quer te ouvir cantar mais e ai está gostando das nossas apresentações pois saiba que você pode ouvir todas as músicas cantadas aqui nas principais plataformas digitais de áudio então acesse e divirta-se meu nome é Viviane Leitão tenho 19 aninhos sou da cidade de Campinas São Paulo na minha vida principalmente a música tem sido inspirações a música é tudo a música Amém. 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 Viviane Leitão, de Campinas. Segue com a gente no Revelações Brasil 2021, sim ou não? Sim! Parabéns, Viviane! Meu nome é Sol Assis e a música, pra mim, ela é mais do que apenas soltar a voz, ela é puro sentimento. É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar E é tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Fiz a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Aí, a Sol é de São Paulo Quem quer comentar a apresentação da Sol? Taeme, por favor Achei a sua interpretação bem legal A forma com que você se movimentou no palco, a sua atitude de olhar pra gente e tal Isso é algo que é super importante, que eu prezo bastante olhando em um artista, né? Que a gente tem que olhar o contexto todo Mas eu gostei, eu me diverti assistindo, sabe? Achei que você passa uma energia muito gostosa, assim, no palco Sol, e aí? Será que você segue com a gente pra próxima fase? Vamos saber? Vamos saber Rodrigo Costa Nós tivemos uma impressão que você tava tão nervosa Ofegante cantando a música, né? E que, baseado nisso, são muitos candidatos E acaba que, né? A gente tem que ver a sua apresentação hoje E eu acho que ela hoje não foi a melhor Então, infelizmente, você não fica com a gente pra próxima fase Mas você, por favor, volte numa outra ocasião Que você vai ter mais, já vai ter mais tarimba da nossa cara aqui, né? Desse ambiente aqui Você vai conseguir trazer uma apresentação muito melhor, eu tenho certeza Obrigada É isso! Quem passa por essa porta, é claro, nem sempre todos são selecionados Afinal, trata-se de uma disputa musical E, às vezes, um nervosismo ali atrapalha, né? E os jurados têm que avaliar tudo com muito cuidado É difícil Mas isso não significa que a pessoa que não passou não tem talento Todos são muito talentosos, sim E a gente continua ouvindo vozes maravilhosas Nos emocionando Eu espero vocês na semana que vem Que tem mais Revelações Brasil! Semana que vem tem mais, Ju Aliás, gente, na próxima semana Nós vamos pro terceiro e último dia de audições do nosso Revelações Brasil E essas audições são muito especiais Porque a gente acaba sentindo toda a emoção Que os candidatos sentem aqui também Conhece gente de todos os cantos do país É tão gostoso Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência E mais essa noite Divulga, espalha pra todo mundo Pra que todos possam passar uma noite bem gostosa aqui com a gente Agradecer Rodrigo Costa, muito obrigada! Eu que agradeço mais uma vez Muito feliz de novo Parabéns a toda a equipe da TV Aparecida Pela seleção, pela pré-seleção dos candidatos Cada noite é um show Um mais bonito que o outro É verdade Taeme, valeu pra você hoje Foi bom demais! Muito obrigada por essa oportunidade, viu? Obrigada a você por estar com a gente Eu quero deixar um salve Especial, maravilhoso Uma salva de palmas pra banda da TV Aparecida Que fez esses arranjos lindos Colocou essa roupagem diferente Tocou todos os instrumentos E trouxe o brilho e o show à parte aqui Que os nossos candidatos precisam Muito obrigada, banda da TV Aparecida E é claro Minha amiga Diva Adriana Ribeiro Ai meu Deus do céu Que emoção! Que fecha! Nos dá esse presente E fecha aqui O programa Hoje Cantando Te espero semana que vem Um beijo pra você Adriana É contigo Obrigada Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai E se eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu queria tudo terminar Na primeira noite eu nem liguei Deu até a vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não Mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender De te deixar No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento sem nada depois E um sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto De nós dois